A Closet agora é DS Store. Estamos em novo endereço e entregando em toda Teresina e Timon. Acesse nosso Instagram e peça online. Roupas, acessórios e maquiagem. Feminino, masculino e infantil. Tudo com a qualidade e bom gosto de sempre. A moda e a tendência estão aqui. Chame no WhatsApp 981596302. Vai ser um prazer lhe atender. DS Store. A tendência é ser feliz. DS Store. A tendência é ser feliz.